Hoje vamos mostrar para vocês uma linda cachoeira aqui na região de Patrocínio Minas Gerais É a Cachoeira dos Boiges, localizada aqui no município de Guimarães, próximo a Patrocínio É um lindo lugar, vale a pena gente, vocês acompanhar a gente nesta aventura Aguenta as pontas aí gente, que daqui a pouco a gente está chegando lá e mostrando para vocês Este lindo lugar, é de difícil acesso, mas é um lindo lugar Eu sou Adilson e o canal é o Trubs Channel Nós vamos levar vocês até esta cachoeira, a Cachoeira dos Boiges Não saia daí gente, segura mais um pouco aí que a gente está chegando Vai valer a pena para vocês estarem assistindo este vídeo O lugar lá é de encher os olhos Vocês vão ver que maravilha de lugar Aí já dá para vocês sentirem um pouco do quênio que é isto aqui Olha que paisagem exuberante Um lugar maravilhoso Chama Cachoeira dos Boiges Popular Cachoeira do Buracão Vamos mostrar um pouco das cachoeiras para vocês aqui da região de Patrocínio Minas Gerais Muita diversidade para vocês Quais plantas São coisas novas né, muitas plantas, natureza Para quem admira a natureza assim como eu Aqui é um lugar maravilhoso para isto né É para vocês verem Que maravilha Muitas plantas, flores Umas flores diferentes né Vocês chamam de pau-terra Pau-terra é um pau torto Até quando o cara é enrolado eles falam assim É o cara igual pau-terra, torto né Mas é assim mesmo, planta é para vocês verem Uma placa bem visível Para vocês verem E aqui Começa A descida né É para vocês verem Olha aí Para vocês verem O que a gente vai ter de enfrentar Isso aí Aqui é só um pedacinho Desta aventura Aqui em Minas Gerais Minas Gerais tem bastante cachoeira Lugar lindo Para a gente estar contemplando Olha aí para vocês verem Olha aí Olha só Devagar né Para não se acidentar Aqui se cair Já era Morreu Maria Fumaça né Olha Tem que ser devagar Assim Pegar o embalo aqui E vai embora né Vamos Mostrando para vocês Esta aventura Olha para vocês verem Aqui já desceu A altura disto Aqui é uma aventura a mais né Descansar a mente Como vocês mesmos leram ali na placa A natureza para preservar A mente né Vamos estar plantando a nossa árvore Bem embaixo lá Que ela vai frutificar né Da semente Que o paraíso aqui dura Muitos e muitos anos né E a gente vai conversando Vai descendo Vai só arrochando É isso aí gente Olha para vocês verem Olha o amor É isso aí Cachoeira dos bois Cachoeira do buracão Aqui em patrocínio Na região de patrocínio Minas Gerais Isso aqui que é a maior riqueza gente Que o ser humano tem É isso aqui viu Isso aqui é intocável Aqui ainda está O lugar ainda está puro né Olha lá embaixo para vocês Pequeno mirante Vamos até lá Já que estamos A trabalho né Fazendo Esse vídeo para vocês Em primeira mão né Vamos estar mostrando para vocês Esse lindo mirante Ali está a cachoeira A gente vai até lá embaixo Está vendo Ó Tem gente fazendo churrasco lá Para vocês verem que maravilha Vamos até lá Está mostrando para vocês Em primeira mão Essa maravilha Tá né Está descendo até lá né Primeira mão Para vocês Aqui do turstênio Aí para vocês verem Aí apertando É uma descida Aí Ó Ó Está vendo Ó Se descer Todo mundo Todo santo ajuda Vamos ver na volta A volta é triste O que está acontecendo E aí Para vocês verem Oi Está vendo Vamos lá Vamos estar mostrando para vocês Enquanto der aqui E vai mostrando Está Está Um pouco liso O que eu disse Não pode cair Né Ó Aí ó Opo 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 Aí já escorreguei Está vendo Vai descendo Vamos lá Essa trilha É bem Inglês Aí ó Pronto Estamos bem próximo Agora Só o barulho Da água Mais forte Estamos chegando Né Aí ó Mais esse morrinho Ó Chegando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém. 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 O que eu tenho para subir? A missão mais dura é essa aqui agora. Só que vale a pena. A gente vai para vocês verem. Enfrentar isso aí tudo de volta. Descemos, agora temos que subir. E está bem liso. Tem chovido bem aqui. A gente vai agarrar nesse cipó. Na lateral. Se não cai. Olha para vocês verem. Só que vale a pena. É uma aventura. E tanto, viu gente? A cachoeira é linda. Maravilhosa, né? E vamos lá. Ah, se não fosse as raízes, não subia não, viu gente? Chegar nesse ano, vou mostrar para vocês onde que eu já subi. É o que eu sou criado na roça. Não importa o que é essas coisas. Isso aqui é pouco para mim. Olha para vocês verem. Onde que eu subi. E só tem esse caminho. É o que eu passo lá embaixo e enrola, viu? E vamos lá. Tem mais a segunda etapa. Está aí. A cachoeira dos bóis. Uns aranhas gigantes ali, está vendo? Ali é aranha gigante. Para vocês verem. Tem muitas diversidades nesse local. Fica muito preservado. Ali é corezma, está vendo? Com as florzinhas. Vermelha é corezma. Vamos lá, gente. Subi mais uma etapa. Olha essa aqui. Mais uma escadaria. Vamos lá. Às vezes você faz um vídeo. É faracal. Fiz sucesso. Mas a gente tem de vir. Vou estar mostrando para vocês. Um local muito bonito. Onde poucas gente tem o prazer de vir, né? Uma borboleta, olha. Olha que coisa linda. Olha essa florzinha, olha. Muita diversidade, né? Intocável. Vamos lá. Agora, gente. É o último top, olha. É isso aí, olha. Olha lá. Esse é o último top. Para a gente estar chegando lá em cima, olha. Vem aqui. Aqui eu não tenho onde segurar. Se escorregar desse seu dessas pedras, complica. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá aí. Ó. Mais um top. Pronto. Esse aqui é liso. A gente estava lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês agora. Aonde a gente estava. Vamos pela estrela. Até. Numerante. Aonde está. A gente está. Aqui é o pessoal. Vamos. Ó. Tá vendo? Pode cair não. Se cair. Se descer aqui, gente. E eu vou falar. Eu vou confessar para vocês não. Estou com as pernoduras. Ou. Ter subido aquilo ali. As plantas, gente. Muita diversidade. Muitas flores. Aí para vocês verem. Vale a pena. As plantinhas. Eu chamo a quaresma. Olha lá mais. A mata do outro lado. É. O coqueiro lá. Bem no fundo. E aqui. O mirante. Da cachoeira. E aí para vocês verem. A gente estava lá. A pouca hora. Lá embaixo. Está vendo? Uma plantinha aqui. Vai ser devagar. Se escorregar. Ai, ai, ai. Se escorregar. Amorra aqui. Pode cair não. Está escorregando. Cascais soltos. É muita diversidade. Olha as plantinhas. Olha que coisa linda. Olha. Olha para vocês verem. O mirante da cachoeira. Olha lá. Olha para vocês verem que maravilha. Olha a altura desse aqui. O pessoal está lá embaixo. Está vendo? Olha. Olha para vocês verem. A cachoeira. Muito linda, né? Escolhemos aqui o mirante da cachoeira. Olha lá. Água correndo lá no fundo. Está vendo? Para dar um alô a vocês. Obrigado a todos vocês por ter acompanhado a gente aí. mais nesse trabalho. Todos vocês que são inscritos no meu canal merecem. Merecem uma... Ver uma paisagem dessa. Uma coisa maravilha da natureza aqui em Minas Gerais. Então, escolhemos esse lugar aqui para dar um alô para vocês. E agradecer a todos que acompanham a gente aí no canal. Aquele abraço do Adilso, do Trubus Tchene. E lembro a vocês que a plataforma nossa está em patrocínio Minas Gerais. Aqui bem no Triângulo Mineiro. E de hoje em diante, eu vou estar mostrando para vocês as cachoeiras. Tem várias cachoeiras aqui na região. A gente vai estar mostrando para vocês essas belezas. Não é difícil não. A gente vai. Vocês merecem. Esse esforço que a gente dá aqui. Merece muito. Não esquece de dar o like no canal. E inscreva aí no canal. Trubus Tchene. Um abraço a todos e tchau. Obrigado. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.